Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão cansados de saber? Sorriso no rosto, afinal, hoje é dia de Atlético. Meu pai do céu, cara, eu tô tentando me equilibrar aqui porque é um filme na cabeça, né rapaziada? A gente que trabalha aqui todos os dias, o dia inteiro com o clube, com esse grupo de jogadores, analisando, avaliando, fazendo a cobertura dos jogos da mesma maneira que a gente vai fazer hoje. Eu lembro da vez que eu sentei nessa cadeira, acho que já era essa cadeira, pra começar a cobertura de Atlético e Alcas. E eu lembro o chat, assim, muito esperançoso, vendo na Sul-Americana uma possibilidade de título. Obviamente, naquele momento, uma possibilidade ainda muito distante, mas a confiança da torcida do Atlético na competição, especificamente na Sul-Americana, era algo muito interessante porque é difícil você ter essa relação de clube com competição, né? Existem poucos casos, é o Madrid com a Liga dos Campeões, o Boca Juniors com a Libertadores, o próprio Sevilla com a Liga Europa e cada vez mais a gente vê os laços de Copa Sul-Americana e o Clube Atlético Paranaense ficando um só, sabe? Então, passa o filme na cabeça, muita coisa que aconteceu nesses jogos de Sul-Americana, né? Desde a primeira fase, a primeira derrota da temporada naquele jogo contra o Melgar, onde muitos questionamentos apareceram, as vitórias curtas por 1x0 num grupo que foi um pouco surpreendente pro torcedor do Atlético, que poderia ter pego um grupo muito mais difícil com adversários, tanto de fora do país, assim, que são mais conhecidos, como mais talentosos também, dos que a gente acabou enfrentando. Então, obviamente, é uma surpresa pro torcedor do Atlético ter sorte nos sorteios. Nessa primeira fase mesmo, a gente contou com a despedida de Lúcio dos gramados, né? Foi naquele último jogo da primeira fase, onde ele ficou poucos minutos em campo contra o Alcas. Aí veio a América de Cali, da Libertadores, e a gente passa com uma facilidade até um pouco comovente, como foi tranquilo, sempre lembrando dos golaços do Vitinho, do trio que ele formou em algum momento ali com o Terães, com o Nicão e o Matheus Babi nos ajudando. Esse jogo também é pra eles, cara. Todo mundo que já esteve aqui, todo mundo que já honrou essa camisa ao longo dessa trajetória, merece ser lembrado. Vitinho, Babi, Antônio, que foi um dos protagonistas da retomada contra a LDU, onde tudo parecia muito difícil, onde a LDU mostrou como é um time muito capaz e dificultou muito nossa vida. Agora faltam três. Agora é uma contagem regressiva realmente muito curta pra gente olhar pra taça e falar. Você vai ser nosso. Porque, cara, eu não consigo chegar num ponto da competição onde faltam três jogos, cara. Faltam 270 minutos. Se vocês quiserem aumentar, faltam 300 minutos pro Atlético trazer o bicampeonato da Sul-Americana. Óbvio, tem um adversário muito difícil. Eu acho que talvez o primeiro ponto seja esse pra gente abordar. Como superar esse adversário tão difícil que a equipe do Peharol, principalmente no jogo fora de casa. Porque aí a gente entra na discussão do contexto. O contexto pro Peharol é um contexto talvez até mais favorável, mas de mais pressão. Pela final, sei lá, no Uruguai, sabe? Por tá vivendo um momento de protagonismo depois de muito tempo. O Atlético, ele tá acostumado já a viver esses momentos mais célebres, assim. Tanto em 2018 quanto em 2019, ali na própria Libertadores. Você ganhar da maneira que o Atlético conseguiu ganhar do Boca. É um jogo que muda, inclusive, a história desse canal. Então, eu vejo um Peharol mais festejado. Vejo um Peharol mais hypado. Mas vejo um Peharol extremamente pressionado, sabe? Um Peharol que tem o peso de um país todo nas costas. Óbvio, eles podem entrar em campo e não sentir essa pressão. Eles podem entrar em campo, matar no peito e sair jogando com toda a tranquilidade e personalidade que a gente sabe que o jogador uruguaio, ele tem. A gente tem um aí que é, talvez, um dos jogadores com maior personalidade no futebol brasileiro, que é o Teranes. Mas, cara, é um elenco jovem. É um elenco que o Atlético, ele precisa botar em prática toda a caminhada que ele viveu, mas não toda a caminhada dessa temporada. O jogo contra o River, temporada passada, onde a gente se supera, onde a gente se sobressai com um grupo extremamente desfalcado por causa da crise de Covid-19, sabe? Vocês lembram como o Atlético foi guerreiro, como o Atlético foi valente, como o Atlético foi competitivo naquele confronto contra o River? Hoje tem que ser a mesma coisa. Hoje o Atlético precisa se sobressair tecnicamente também. Não adianta a gente levar só em consideração a questão da dedicação, a questão da raça, a questão da vontade. A gente precisa jogar bola pra caralho. A gente precisa pegar todo o trabalho que foi feito, parte por Antônio, parte por Lazzarone, parte por Alto Ouro, e botar esse trabalho em prática, gente. Sabe? É o dia. Não vai ter depois de amanhã, caso a gente não passe do Pé-Arol. A gente precisa jogar o nosso máximo. Os caras vão querer jogar o máximo deles também. Agora, falando um pouquinho do jogo de campo e bola, a gente já falou do contexto, de fatores emocionais, da bagagem que esse jogo carrega, que é realmente uma bagagem muito grande. Essa primeira ida do Atlético ao Montevidéu, eu espero que a segunda seja, na final, falando um pouquinho mais aprofundadamente do time do Pé-Arol, muito cuidado com o trio de frente. A gente já vem batendo nessa tecla ao longo da semana. Facundo Torres, Augustin Canobi, Augustin Canário Álvares são realmente o carro-chefe desse time do Pé-Arol. São jovens que se procuram muito dentro de campo. Eu acho que esse é um fator até muito interessante. O fato deles serem amigos fora de campo, mas dentro de campo se entendem muito bem também. Então, Augustin Canário Álvares é um dos grandes atacantes que o Uruguai, a gente sabe que é um país que revela muitos atacantes. Cavani, Soares, o pessoal cansa de pedir aí o atacante lá do Liverpool do Uruguai, o Nath Ramírez, sabe? Então, ele é muito bem auxiliado também. Seria melhor auxiliado se o Terence continuasse lá. Tem uma dupla de volantes muito forte de Ressus Trindade e Walter Gargano. Atenção com o Walter Gargano, o cara responsável pelas transições. Uma zaga muito lenta, sabe? De Cajio Mescher e Carlos Rodrigues. Você tem o Kevin Dawson também, que não é um goleiro muito confiável. Então, eu acho que é um time do Perol que no setor ofensivo ele é muito bom. Vai descendo, vai piorando, assim. E falando do Furacudo, cara, é um jogo para a gente mostrar sustentação defensiva que a gente sempre mostra com o Pauletti, sempre mostra com o Paulo Autuori, sabe? A linha de cinco muito bem compactada, os jogadores jogando junto, sem espaço na entrelinha. Eric e Richard, se realmente forem os volantes protegendo muito bem essa zaga. Se o Fasson entrar, que continue mostrando a personalidade e a qualidade na saída de bola que a gente sabe que ele tem e que ele já mostrou isso dentro de campo. A liderança do Thiago Heleno como defensor e sendo um dos caras que mais cresce de rendimento nesses momentos mais decisivos vai ser extremamente importante também, sabe? Deixa eu pensar, agora indo mais para frente, o apoio dos laterais. A gente sabe que quando nossos laterais apoiam, a gente desequilibra muitos jogos. Abner, Marcinho, são dois jogadores que se sobressaem a, por exemplo, Giovanni Gonzalez e Juan Ramos. Então, acho que a gente pode ter muita vantagem e muito escape. A gente sabe que a gente vai ter menos a bola. Não é segredo para ninguém que vai ser um jogo que o Perol vai frequentar muito o nosso campo defensivo. A gente precisa ter um bom balanço. Cara, marca na direita, volta, marca para a esquerda, marca no centro. Eu acho que isso depende muito dos laterais também. Torcer para uma grande noite do homem semifinal, né? Você tem o Nicão sendo o cara mais responsável, assim, pelo nosso sucesso em semifinal. Gol na semifinal da Copa do Brasil. Gol também na semifinal de Sul-Americana. Quem não lembra aquele gol do Nicão no Maracanã? Espero que essa linhagem de gols em semifinal de Sul-Americana e Copa do Brasil e campeonatos importantes continue. É um sinal de sorte. Ver o Teranzinho também enfrentando sua ex-torcida, enfrentando sua ex-equipe, mas com muita responsabilidade. Sendo um desses protagonistas. Um dos caras que quando a bola passa por ele, as coisas clareiam pelo Atlético. Seja por uma finalização de longa distância, seja por um jogo, assim, que tenha mais aproximação, tá ligado? Então, no final das contas, vai ser muito relevante esse tipo de situação. Guilherme Bissoli, mais à frente. Um jogador de muita personalidade nesses momentos. Cresce contra a River, cresce contra a Racing, cresce contra o próprio Penharol. Quem não lembra daquele gol de letra na Libertadores? Então, acho que o Atlético tá preparado. Acho que o Atlético é um time que tem personalidade. Acho que o Atlético é um time muito maduro pra entender o cenário da partida. Muito maduro pra entender os caminhos que ele vai seguir ao longo do jogo. Eu acho que tem jogadores suficientes pra nos botar. Assim como o Bragantino encaminhou a classificação pra final. A gente também dá um bom passo. Óbvio, o jogo fora de casa tende a ser mais difícil, mas não impossível. Beleza, rapaziada? Só o primeiro vídeo do dia. Daqui a pouco tem análise. Como é o escalario Atlético? Será que eu vou optar e vou acertar a escalação de Paulo Autori? E daqui a pouquinho também, live do jogo. Valeu? Tamo junto, Anás.